...enorme a esses criminosos, infelizmente há uma proteção enorme aos criminosos. Quem mais aqui, olha? Maria Ângela, matam, saem numa boa e se forem presos vão ter modomias na cadeia, com a palavra o pessoal dos direitos humanos que só defende bandidos. A Célia, e assim mais um policial perde a vida, é muito triste. Eu sinceramente abri o Brasil urgente aqui, muito triste, muito decepcionado com essa situação toda que aconteceu, envolvendo esse ataque a carro-forte aqui na nossa região. Quem mais? O Marco Antônio diz que a violência virou rotina. A Célia, também comentando aqui, a Elisete, triste, a Eliane, agora os governantes, mais o inocente se foi. Pergunta para os governantes, é o que eu estava dizendo aqui. Independente se é governo do Estado, se é governo federal, não fizeram a parte deles. Não fizeram a parte deles, no planejamento da segurança pública, no investimento à polícia, e especialmente em relação às leis. As leis precisam mudar urgentemente. São se aplicadas para servir de exemplo e combater a impunidade. Porque o grande combustível dessas tragédias é a impunidade. O grande combustível das tragédias é a impunidade. É ou não é? Eu estou falando aqui alguma bobagem. Agradecendo demais aqui a participação dos nossos telespectadores. Continuam, continuem aí participando, mandando mensagens para a gente. Depois eu leio todas, viu? Leio todas lá no Facebook. Vamos colocar um ponto final, é isso? Ponto final no nosso Brasil, gente, para Campinas e região. Lembrando que daqui a pouquinho tem o Bande Cidade, às 10 para 7 da noite, aqui na tela da Bande. O Datenão está chegando na sequência. Deixa eu ver aqui, olha. Cinco vítimas presos àquele suspeito, seu maníaco, do carro preto. Tinha divulgado o retrato dele ontem, hein? Está preso, está atrás das grades. Amanhã eu estou de volta às 5 da tarde. Obrigado pelo carinho da sua companhia e tchau para todo mundo.